Meu filho come frutas e verduras. Então tá tudo certo? A alimentação do meu filho é saudável? Eu não preciso me preocupar mais? Vamos lá gente, muita calma nessa hora. Uma história que eu sempre vejo no consultório de crianças que a gente, pela experiência clínica de tanto ver criança, a gente já tem uma ideia de peso. Só pela imagem da criança a gente consegue fazer uma imagem de peso, uma estimativa de peso. E aí depois a gente faz o cálculo de índice de massa corpórea e joga no gráfico lá e percebe que essa criança está em sobrepeso ou obesidade. Sobrepeso ou obesidade é um problema sério de saúde. Hoje no Brasil há pesquisas mostrando que um a cada três, um a cada quatro crianças, mas já há resultados aí, pesquisas e estudos mostrando 30 e alguns por cento. Ou seja, um terço, um a cada três crianças no Brasil já se encontram em sobrepeso ou obesidade. A gente vem alcançando um perfil de país desenvolvido, extremamente industrializado como os Estados Unidos. Isso é preocupante porque a gente já tem a experiência desses países, o quanto os adultos adoecem com doenças cardiovasculares, câncer, as doenças do envelhecimento. E isso há um impacto enorme para o sistema de saúde, para a qualidade de vida das pessoas. E a gente ainda não parou para se ligar no que é sobrepeso ou obesidade na infância. Então, esse vídeo é para falar sobre a importância da alimentação do seu filho. Não significa que ele come frutas, come verduras e está tudo certo. Se ele também come industrializados, come em excesso, se ele come guloseimas, demasiadamente, se essa criança está em sobrepeso ou obesidade. Se essa criança está em sobrepeso ou obesidade, há alguma coisa errada, mesmo comendo frutas e verduras. O que na maior parte das vezes eu vejo na experiência clínica que não é verdade. As famílias colocam um acalento na mente. A gente, isso é uma coisa do ser humano, de tentar se amenizar. Amenizar aquilo que não está fazendo exatamente o que deveria. A gente se tranquiliza porque, ah, meu filho está gordinho, mas ele come fruta e verdura e ele come bem, não tem problema nenhum. Ah, mas não tem problema também nenhum, porque de vez em quando, assim, quase todo dia ele come um pacote de biscoito. E quando ele, no café da manhã, não come um pão, ele come dois, dois e meio, três pães. Um prato do almoço é um prato maravilhoso.